A primeira turma do Supremo entendeu que reclamação contra a decisão trabalhista não é instrumento jurídico que substitui a necessidade de entrar com a ação recisória. Os ministros, por maioria de votos, aplicaram jurisprudência consolidada do STF. Quem explica essa decisão é Évinha Araújo. No julgamento, a primeira turma negou reclamação movida pelo município de São Luís, no Maranhão, contra decisões de tribunais trabalhistas que reconheceram a responsabilidade subsidiária do município por dívidas de empregadores. Para a maioria dos ministros, a prefeitura entrou no STF com uma reclamação no lugar de uma ação recisória. No voto, a ministra Carmen Lúcia entendeu que não caberia recurso por meio de reclamação porque a ação já havia transitado em julgado. A relatora foi acompanhada pelos ministros Flávio Dino e Luiz Fux. A reclamação nem tem natureza recursal, nem substitui o recurso, nem tem natureza revisional, de recisória. Nós temos adotado que isso não pode acontecer. Se nós dissermos que, por via de reclamação, pode-se desconstituir a coisa julgada, com base nesse fundamento, muito embora a lei que não foi declarada em condicional diga que é inadmissível a reclamação, se houver trânsito julgado de decisão, nós estaremos infirmando a súmula e estaremos abrindo a porta para várias reclamações sobre várias matérias. O manejo dos instrumentos próprios, que são muitos, é substituído pela via cômoda da reclamação para o Supremo. Se nós dermos essa largueza à reclamação, nós estamos criando uma ação recisória sem prazo decadencial. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin abriram divergência. Para os ministros, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, ficou claro o posicionamento do plenário de que, nos casos de ações transitadas em julgado após decisões vinculantes da Corte, é possível que a parte alegue desrespeito à decisão. Consecutivamente, use o instrumento de reclamação para apresentar o pedido. O juiz deveria analisar que se o título executivo é ou não compatível com esse julgamento da DC-16. Só que, ao não fazê-lo, aí sim me parece que ele dá margem à reclamação, porque ele está descumprindo o precedente vinculante. Os precedentes são ignorados e, se houver necessidade de entrar com ações decisórias, simplesmente é negar a vinculação que existe dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Se, por um lado, há o risco de se ampliar a reclamação num determinado momento, num lapso temporal, por outro lado, falo isso com absoluta certeza, somente isso vai fazer com que os tribunais passem a respeitar os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, a primeira turma negou o provimento aos agravos e decidiu que a reclamação contra a decisão trabalhista não é instrumento jurídico que substitui a necessidade de entrar com ação recesória. Obrigado.